Então, pessoal, agora eu vou começar a prensar o bolo de chocolate ninho com morango, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Depois, eu sempre prenso o bolo de um dia pro outro, né, à noite, ou de tardezinha, que nem agora. E no outro dia, como esse bolo eu tenho que entregar de manhã, aí de manhãzinha eu acordo cedo, uma hora, duas horas antes de entregar, eu confeito ele com um chantilly com a decoração final, tá bom? Então, pessoal, vamos prensar o nosso bolo. Primeiro eu marco com a faca certinho, né, o bolo, pra cortar um disco mais formidável, né, mais uniforme, digamos assim. Minha calda, gente, é leite condensado, água e cacau em pó, tá bom? Que nesse caso o bolo é chicote, então a gente coloca uma corzinha, né, pra não ficar branco. Mas os demais eu coloco sempre dois dedos de água e completo com dois dedos de leite condensado e o restante com água. Os morangos, gente, fresquinhos, tá? Eu sempre coloco o morango direto na massa primeiro, depois o creme, né, porque o morango solta água, tá bom? E aí você vem com esse creme aqui. Esse creme, gente, eu vou deixar a receita na descrição, mas é o creme básico que eu sempre uso em todas as minhas receitas, tá, de bolo. E é de ninho, tá bom? Esse de bolo era recheado de ninho com morango. E aí eu passo sempre com a colher. Dá pra você passar com o saco de confeitar, mas aí vai de você, tá bom? Então, passa bem. Camada bem generosa, porque nosso bolo, né, tem que estar sempre uniforme, né, com espessura e com altura também. Segunda camada. E essa é a receita do bolo de chocolate, gente, também já tem vários vídeos aqui no canal, mas eu vou deixar também na descrição a receita do bolo, a receita do recheio, tá bom? Pra você queira fazer. Essa massa é simples, eu bato no liquidificador tudo, né? 3 ovos, é 3 ovos, 100ml de óleo, 240ml de leite, né, uma xícara de leite, 2 xícaras diferentes de trigo, 6 colheres de sopa de cacau em pó, 58%, uma xícara de açúcar. É o chamado bolo americano, né, o bolo que tem menos açúcar. Porque o recheio já é doce, eu não gosto de fazer bolos muito doces, só se o cliente pedir mesmo, porque os meus doces, né, o pessoal fala que é na medida, não é enjoativo. Então, geralmente os bolos, o pessoal come mais de um, dois pedaços por vez, então, de aniversário. Então, eu gosto de fazer bolo assim, né, mas cada um, cada um, né? Então, a segunda camada aqui prensada, né, uso todo o recheio, né, do meu bolo. Esse bolo, gente, o peso dele final ficou de 3,4 kg, vocês vão ver no final, eu sempre peso meus bolos antes. Essa forma é a 20 por 10, tá bom, de altura. Então, se for fazer um bolo de 3 kg, dá certinho aí. Olha que lindo que vai ficar. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí